é o jogador é o jogador é o jogador gente que isso olha um bug, olha um bug, olha um bug eu vi que o cara ia parar ele parou aqui olha ele aqui trolhei um, dois, três eita porra o garoto ta altamente armado que perigo a brisa, o cara furou logo meu pneu que moleque do caralho furou o outro cara porra caralho é um carro moleque ai o cara do bug você vai pegar esse carro ai isso que é o Silvio explodiu o like gente, calma você ta bravo? mano esse moleque ta me vendo da onde esse corno velho achei seu corno manso uma troca de amores esse, esse capa aqui ele também me deu um capa eu ganhei um carro ganhei um carro ganhei um carro joão júnior explodiu o like ta ligado não é foda mano porque tipo tem três caras lá ah, beleza beleza esse é aquele cara lá do prédio esse cara que me matou ai eu vou bater lá e vou matar esse corno ai tem um cara vindo o nível dessas gramas jogando olha aquilo velho meu deus do céu mano se levanta baiano opa chefe tudo bom? aproveitando aqui a internet aqui em casa ta meio ruim aproveitando que você ta arrumando a antena ai pode dar uma olhada aqui também? cara desumilde velho hum pera ai e você vai acabar com essa então eu vou bater eu vou bater eu vou bater o like Ah, pula em cima, velho Para de ser lixo Ficou bravinho, foi, Maicão Oh, fica bravo não, mano Maicão tá puta aqui, velho Ai, caralho Moleque, atiu todo isso Oh, brisa, mano Qual o sentido do cara meter essa? Fazer a porra da smoke lá pra frente Jogando desse jeito aqui, deitadinho assim Me lembra até o competitivo, bicho Vou tentar pegar aqui, ó Porque ali, beira da safe ali, mano Vou pegar o cara aqui e depois eu não saio Mas eu acho, com certeza, vai ter cara aqui Possível não ter, tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau Pô, toda a partida eu tô ficando sem bala, né, mano? Fodeu, 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 fodeu Ah, internet caiu Ah, internet caiu Eu contra os quatro? Jonatas Cavalcante explodiu o Light Posso falar de um dia já? Não é não? Oxi É o cara ali sim Alguém não pegou nele, velho? Gente, outra win Minha internet deu uma caidinha, velho Caiu a live? Caiu, né? Deu uma caidinha na live, não caiu? Minha internet devia estar meio pá, velho Segunda win, praticamente seguida Não, eu sei que caiu Porque avisou Tá ligado? Aqui avisou que caiu Minha internet deu uma leve Tipo, deu um papum, tá ligado? Pior que eu brinquei com o maluco lá O maluco do telhado Falei, ô mano Minha internet tá dando uma... Minha internet tá meio ruim E eu falei brincando Do nada minha internet cai Essa play eu peguei 4 kills a menos E foi mais dano do que a play Que eu peguei 22 kills E foi mais dano do que a gente vai ter